Vinheta, fachada do STF, imagem se abre para as laterais, diretas brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. Estamos de volta e vamos acompanhar agora a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. A imagem em vista dos ministros retomando ao plenário. Renove meus votos de boa tarde, podemos sentar. Daremos continuidade ao julgamento das ADPFs 743, 746 e 857, que discute a questão ambiental e queimadas em diferentes partes do país. Falará pelo requerente, nas ADPFs 746 e 857, o doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes, que representa o Partido dos Trabalhadores. Muito boa tarde, doutor Miguel, seja bem-vindo à Tribuna do Supremo. Boa tarde, ministro. Bom, então, inicialmente, gostaria de dar uma boa tarde a vossa excelência, ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, nossa ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes, André Mendonça, senhor ministro Edson Fachin, ministro Cristiano Zanin, uma boa tarde a todos, doutor representante do Ministério Público Federal. Bom, aqui estamos falando, como adiantado já no relatório, pelo Partido dos Trabalhadores, no bojo das ADPFs 746 e 857. Ambas possuem, de fato, objeto assemelhado, aproximado, mas elas distam com relação ao critério temporal. A ADPF 746 foi ajuizada isoladamente pelo Partido dos Trabalhadores no ano de 2020 e fez ali um recorte do que havia sendo vivenciado no Brasil, principalmente no Contanal, naquele período. O homem alto, pele branca, cabelos castanhos, que nos apóculos de grau. Apenas de janeiro a agosto do ano de 2020 foram registrados mais pontos, mais focos de queimados do que nos últimos seis anos do Brasil. Todos da relatoria do excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Em números de janeiro a agosto de 2020 foram 10.153 focos de incêndio. Dos anos de 2014 a 2019, tinham ocorrido 10.048 focos de incêndio. Isso chama a atenção do Partido dos Trabalhadores e, dessa forma, a gente se socorre à jurisdição constitucional de modo a obter uma resposta que, de fato, compelisse ao Poder Executivo Federal que dotasse as medidas necessárias para evitar esse trágico quadro que vinha se desenhando. Isso porque, excelência, da parte do governo federal à época, o que se ouvia era uma tentativa de se atribuir às questões meramente naturais. Essa queimada seria uma questão do próprio meio ambiente, de certa forma, se regulando. Mas isso contrariava, já à época, as falas, os estudos de especialistas, tal como, inclusive, perícias técnicas realizadas, por exemplo, pelo Estado de Mato Grosso, que indicava, sim, a ação humana na proliferação, no aumento desses focos de incêndio. De igual forma, excelência, também se observava uma dotação orçamentária muito baixa e uma baixíssima execução. E mais, excelência, trouxe na ação, em exordial, que em pleno agosto de 2020, ou seja, quando estávamos em pleno período dessas queimadas, em volume nunca antes visto no país, houve um corte de mais de R$ 60 milhões ao IBAMA e o ICMBio. Ou seja, e declarado pelo Ministério do Meio Ambiente, que isso faria com que se parasse projetos de combate ao desmatamento e de prevenção e também combate às queimadas. Conforme foi trazido também informação de relatório preparado pelo Observatório do Clima, naquele período foi observado que, do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, só 0,4% tinham sido executados com ações diretas. Isso representava um pouco mais de R$ 105 mil. Ainda, no ano de 2020, se observou a autorização para que os valores, os recursos alocados no Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas pudessem ser utilizados para obras de saneamento básico. Não que saneamento básico não seja uma prioridade no país, mas que se observava era um foco de incêndio nunca visto em número alarmante e, ainda assim, não eram executados por cursos. E mais, ele também se trouxe na ação, um desmonte da estrutura de proteção ambiental, com a desconstituição, o desfazimento de colegiados, a demissões de diversas pessoas que eram referentes em suas áreas, que antes pertenciam ao poder público e que haviam sido retiradas de seus postos, e também, assim, o revanchismo contra quem era contrário a essa política do desmonte ambiental. E, como resultado, em 2020, se teve 2,3 milhões de hectares atingidos pelo fogo, tiveram impactos na subsistência e na saúde das comunidades tradicionais, indígenas, colombolas, ribeirinhas, que perderam fontes de seu sustento, que foram diretamente prejudicados em sua saúde. Inclusive, esses anos de 2020, o ano em que o Brasil sofria, e todo mundo, com a pandemia de Covid-19, que era uma infecção respiratória, e as queimadas, então, ali, a fuligem, a fumaça, certamente prejudicavam, agravavam a condição de saúde. Também foi relatado por diversos especialistas, médicos, cientistas, que também traziam essa preocupação aos focos de queimadas. Não bastava o vírus, agora vinha a fuligem. Os hospitais, já abarrotados. O que fazer? Inclusive, o caso de 2020 no Brasil teve notória repercussão internacional. E o Brasil recebeu uma carta, que foi assinada pela Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Dinamarca, Noruega, os países baixos da Bélgica, todos ponderando sobre essa questão ambiental. E anotando que, antes, o Brasil, de fato, representava um player de grande avanço na matéria ambiental no país. Mas, infelizmente, naquele momento, esse protagonismo ou essa vanguarda vinha sendo prejudicada. E, não por outras razões, foram feitos os pedidos já mencionados pelo eminente ministro relator André Mendonça nesta ação. Pedidos estruturais, de fato. Que fossem adotadas medidas, que o Supremo ordenasse medidas concretas que o governo federal deveria executar. No entanto, excelências, o ministro, então, ministro relator Marco Aurélio, entendeu pela análise do mérito. E o processo não foi levado a julgamento, tendo visto que, em 2021, agora não mais os partidos trabalhadores isoladamente, mas os partidos trabalhadores com outras agremiações, vendo que, novamente, o cenário se desenhava para se repetir, retornou a esse Supremo Tribunal Federal, agora pela ação, pela argüição de descumprimento de preceito fundamental 857, em que se observava a mesma dinâmica. A redução de orçamento, a ausência de preparo para as novas queimadas. E, de novo, qual foi o resultado de 2021? Cerca de 12,6% do bioma do Pantanal foi queimado neste ano. Assim, excelências, também, novamente, se fez aquela série de pedidos, de pedidos estruturais, que o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, obrigasse o governo federal, à época, a tomar as medidas necessárias para impedir o alastramento ou o crescimento das queimadas, tanto no Pantanal quanto na região amazônica, porque é evidente que, apesar de serem biomas distintos, eles estão interligados e têm uma causa de codependência ali. As inconstitucionalidades, então, argüidas, foram, certamente, o artigo 225, pois violaria o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a violação do artigo 196, porque violaria a saúde de toda a população, o artigo 231, porque violaria o direito das comunidades indígenas, o artigo 216, porque violaria os direitos das comunidades quilombolas, bem como a dignidade da pessoa humana e a violação ao retrocesso socioambiental. Assim, excelências, é certo que estamos em outro contexto. Aquele contexto em que foram propostas essas duas ações, antes de 2020 e 2021, houve uma alteração substancial. E isso é trazido pelo próprio pronunciamento da AGU, que falará depois de nós, mas que foi juntado inicialmente no mês de março, já foram trazidas primeiras informações, demonstrando algumas políticas de avanço e que, de certa forma, já superariam o que era pedido nessas ações constitucionais e, posteriormente, na petição juntada ontem aos autos e que, de fato, traz mais a fundo pelo menos no último ano de 2023, o que foi feito na matéria ambiental pela atual gestão do governo federal. É certo, evidentemente, que, como toda questão ambiental, os efeitos das mudanças de política pública são paulatinos. Eles estão se desenvolvendo e darão em breve o resultado. Mas, assim, excelência, também há que destacar que, por conta da distância no tempo entre o ajustamento da ação e este julgamento, houve a perda de objeto de alguns dos pedidos, tal como se fazia pedido para que, se fosse o ministro do Meio Ambiente, apresentasse as questões orçamentárias específicas dos gastos com queimadas. Eu creio que essa questão era importante ao momento. Neste momento, há uma superação disso. Mas, de toda forma, eu acho que fica aqui a questão constitucional a ser debatida. Estamos aqui numa ação concentrada de constitucionalidade. Jamais podemos perder isso de vista. E, mais, estamos numa ação concentrada de constitucionalidade estrutural. Assim, mesmo que o pedido tenha sido eminentemente fático, os atos do poder público que foram lançados em exordial, tanto na DPF 746 como na 857, foram questões fáticas, não foram questões normativas. E houve substancial alteração dentre o que ocorria à época do ajustamento das ações e, neste momento. Mas, isso, de igual forma, deve se seguir. Estas ações devem se seguir. Porque é importante que haja um avanço no bojo da jurisdição desse Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, que a defesa do meio ambiente deve ser tida como política de Estado e não política de governo. E é importante termos em mente que, sim, tal como já foi defendido em diversas ações pela Procuradoria-Geral da República, como a jurisprudência dessa Casa traz por diversas vezes que as formas pelas quais as políticas públicas são implementadas devem ser de responsabilidade do Poder Executivo. Na época, o ajustamento das ações, nós, na qualidade de requerentes, vínhamos ao Supremo justamente fazer propostas de pedidos. Não uma vez, mas por diversas oportunidades, as ações eram julgadas procedentes nessas ações estruturais, mas com o dispositivo das decisões de forma diversa daquilo que continha na petição inicial. Entendendo que essa, sim, era a função da ação constitucional concentrada e estrutural que estávamos lidando. Então, Excelências, a tese que entende-se ser importante e avançarmos nessas ações é que, sim, as formas pelas quais as políticas públicas são implementadas é de responsabilidade do Poder Executivo, mas sendo absolutamente inconstitucional a omissão, o retrocesso ou a manifesta deficiência na proteção. Sendo assim, Excelências, por essas breves razões, o Partido dos Trabalhadores pede pela parcial procedência das arguições de cumprimento de preceito fundamental 746 e 857. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel Felipe. Falará agora pelo requerente Rede Sustentabilidade e pelo Amigo Cura e Associação Civil Alternativa Terra Azul, o doutor Rafael Eteveria Lopes. A seguir tem a palavra. Obrigado. Boa tarde ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente dessa corte, a ministra Carmen Lúcia, que cumprimento todos os ministros pela voz de resistência feminina nesta corte. Cumprimento também aos queridos amigos advogados, cabelos brancos, barbas plantas, representantes do Ministério Público Federal e a todos os seus exemplos, servidores que aqui contribuem para esta assentada de julgamento. Ministros, eu retorno a esta Suprema Corte no que eu particularmente vou convencionar e chamar de a segunda pauta verde. a mídia no ano passado chamou de pauta verde uma assentada dessa Suprema Corte que discutiu diversos processos, diversas ações que trataram sobre questões extremamente relevantes e importantes para a questão ambiental no Brasil. Inclusive, dessa assentada, tivemos um voto brilhante da ministra Carmen Lúcia, reconheceu naquele momento o estado de coisas inconstitucionais no contexto da DPF 760 e nós retornamos para apreciar aqui novamente ações que tratam sobre o contexto que nós queremos deixar no passado, um contexto de degradação do meio ambiente, de políticas públicas direcionadas à devastação do meio ambiente, que foi o que nós encontramos no último governo. No contexto da DPF 857, nós trouxemos a essa Suprema Corte uma discussão extremamente importante e que trazia preocupação à sociedade civil, que era o contexto das queimadas no Pantanal. Sustento aqui especificamente sobre a 857 e nós nos lembramos das fotos e dos vídeos do contexto dessas queimadas. que eram extremamente aterrorizadores para todos, animais queimados, locais que anteriormente eram utilizados para o turismo, para a visitação, para o recreio das pessoas, todos devastados. E, nesse contexto, e aqui faço coro com o meu amigo Miguel, essa Suprema Corte nesse momento julga essa foto daquele momento. é evidente, a Advocacia-Geral da União trouxe aos autos diversas informações a respeito das mudanças no contexto ambiental das políticas públicas do Executivo Federal da União. Alguns planos foram apresentados, como o Plano de Ação para o Manejo Integrado do Fogo no Bioma Pantanal, uma sistemática chamada Pantanal Sem Incêndio, que evidenciam que, de fato, a União passou a ter, com a mudança de governo, passou a ter uma nova posição no contexto ambiental. É um novo cenário. Entretanto, a Suprema Corte analisa a foto daquele momento. E o objetivo dos autores aqui é justamente que a Suprema Corte, ao decidir, decida para que nós nunca mais retornemos àquele Estado, para que sejam estabelecidos critérios e estándares mínimos para que a gente não retorne àquele cenário de devastação, àquelas fotos que nos foram apresentadas. Conforme dados que, inclusive, já foram relatados aqui, em agosto de 2020, a queimada no Pantanal equivalia aos seis últimos anos de queimada, de 2014 a 2019. De fato, entre 2020 e 2021, o Pantanal teve mais de cinco milhões de hectares consumidos pelas chamas. É um dado assustador, é um dado que nos chama a atenção por ser uma vasta área, uma enorme área. E é por isso que nós solicitamos a essa Suprema Corte, inclusive porque a DPF 857 não pede medidas apenas para a União. A DPF 857 também estabelece ou requer a essa Suprema Corte que seja determinada aos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que também estabeleçam medidas para que também realizem programas de proteção específicos que não foram apresentados, que não foram realizados, que continuam na mesma situação. É por esse motivo que eu suplico a essa Suprema Corte que julgue parcialmente procedente os pedidos da DPF 857 no sentido de que os estados sejam compelidos efetivamente a apresentar esses planos de ação para que seja reconhecida a necessidade desses estándares mínimos com relação às queimadas do Pantanal. Agradeço a todos. Boa tarde. Supremo julga processos que tratam de medidas de combate ao desmatamento na floresta amazônica. Muito obrigado. com a palavra do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. E agora falará pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade pessoal, o doutor André Brandão Henrique Maimone. Seja bem-vindo, doutor André. Obrigado, excelência. Boa tarde. É um prazer estar aqui no Supremo Tribunal Federal. Seleci a senhora ministra Camiluz, senhores ministros, senhora procuradora, senhores ministros. Então, é uma honra estar aqui. Eu peço licença para dizer a vossas excelências que eu fui criado no Alto Paraguai, que é exatamente a região onde nascem os rios que formam esse patrimônio mundial, esse patrimônio brasileiro, que é o Pantanal Mato Grosso do Sul. É uma responsabilidade, eu diria, porque de fato, como meus amigos advogados que me antecederam disseram, a situação atualmente é mais confortável se comparado a três, dois, ou um ano atrás. Contudo, excelências, o pessoal entende que é uma oportunidade que o Supremo tem, pegando a esteira do que o Rafael estava dizendo, de estabelecer alguns critérios para que esse tipo de questão a gente não tenha que viver mais ou que pelo menos haja mecanismos mais ágeis e mais fáceis da contenção e da correção desse tipo de coisa. Na opinião do partido, portanto, há um estado de coisas inconstitucional no enfrentamento da situação do Pantanal brasileiro e é necessário a intervenção judicial do Supremo Tribunal Federal. Excelências, desde antes da propositura dessa ação, uma combinação incendiária de ausência do Estado, desmatamento, ampliação de área da agricultura, da pecuária, obras de infraestrutura, de secas e de efeitos das alterações climáticas têm devastado o Pantanal brasileiro e seu bioma e também o cerrado brasileiro. A degradação do Pantanal, a Laguna de Los Charaes é histórica e tem se intensificado especialmente nas áreas dedicadas à agricultura, uma vez que a pecuária é uma atividade muito tradicional ali no Pantanal. A expansão dessa agricultura nas margens dos rios, o uso intensivo de agrotóxico agrotóxicos, acelerada multiplicação de projetos de infraestrutura, é só lembrar das quase uma centena de usinas hidrelétricas nessa região, talvez mais de 50 delas já em funcionamento e outros 70 projetos de usinas hidrelétricas nessa região, têm feito um cenário de devastação no Pantanal. meses do ano que antes não tinham registros significativos de queimadas, como é o mês de novembro desse ano de 2023, agora anotam índices elevadíssimos de queimadas no Pantanal. No mês passado, registrou-se, segundo o INPE e o Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um recorde de queimadas e de calor, cerca de nove vezes maiores do que a média dos últimos 25 anos. O Pantanal maturocense, o Pantanal brasileiro, pede socorro, portanto. Segundo dados de 2021 do MapBiomas, desde 1985, o Pantanal já perdeu quase 80% das suas águas superficiais. Só o incêndio de 2020 calcula-se que têm sido mortos mais de 20 milhões de vertebrados. Estima-se que 30% da área total tenha sido afetada por desmatamentos, queimadas e por secas prolongadas durante todo esse período. Como foi dito, já se observa uma tendência de melhora na situação. Contudo, Excelências, desde meados da década passada, está se tornando uma realidade infeliz de que regiões como o Centro-Oeste brasileiro, em períodos de seca, se tornem cada vez mais longos, o que deve retirar da região do Pantanal a essencial característica que ela tem de sumidouro de carbono, de região que sequestra carbonos. Isso é lamentável e é necessário que o Supremo Tribunal faça uma intervenção dura com relação a isso. O Pantanal enfrentou, no último quadriênio, seríssimos desafios e continuou a enfrentá-los. Apesar de mudanças políticas significativas, como, por exemplo, o estabelecimento do Plano de Ação para Manejo Integrado do Fogo pelo atual governo, o acréscimo de recursos para aumentar a equipe de brigadistas na região, o Bioma continua a enfrentar um histórico e renitente conjunto de desafios com suas terras enfrentando uma seca cada vez maior. não obstante o governo federal tenha em boa hora instituído esse plano de manejo, a instituição permanente, é isso que se propõe, uma instituição permanente por regras claras e por lei, inclusive, porque há uma omissão legislativa séria nesse ponto com relação ao Pantanal e Mato Grossense e fixa, então, como política de Estado e não como política de governo, além dos necessários ajustes que precisam haver nessas políticas do atual governo federal, é importante dizer que tramitam a passos lentos projetos importantes que estabelecem, por exemplo, o Estatuto do Pantanal e projetos que estabelecem uma política nacional de manejo integrado do fogo. Assim, Excelências, com quanto que há essa organização e uma obrigação constitucional de permanente proteção, o Pantanal é patrimônio nacional, é bom que se diga, e exige a sua utilização dentro de condições que asseguram a preservação do meio ambiente, inclusive, quanto ao uso de recursos. Isso está lá no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. É antiga, é histórica, o estado de coisas inconstitucional no Pantanal e Mato Grossense. Essa situação assola o Pantanal, que tem sofrido, assim como as suas águas, em fluxos graves de desproteção e de sazonalidade de proteção seríssimas. Isso porque as garantias constitucionais, essas que eu me referi e outras, elas estão dependendo apenas de ações governamentais, de vontades políticas que nem sempre são constantes e quase sempre são frouxas e que têm permitido que 35 anos depois de vigência da Constituição Federal, o Pantanal siga sendo um lugar especial, um bioma único, sem uma política de Estado perene, de uma legislação específica atualizada que melhore as práticas de sustentabilidade para a proteção e a regulação das suas atividades. Dada a importância central de áreas úmidas, como é o Pantanal Mato Grossense e da sua flagrante situação de degradação que está acelerada, é preciso que se diga isso. Inclusive, esse tema de áreas úmidas, Excelências, é objeto da Convenção Internacional de Ransa e de negociações da COPPE, essa que recentemente encerrou-se. Portanto, é urgente cessar medidas sazonais esporádicas e que têm sido insuficientes, tomadas ao alvedrio momentâneo e de vontades oscilantes de governos e, de fato, o Supremo Tribunal Federal auxiliar os governos estaduais e a União na fixação de parâmetros constitucionais de um permanente e completo planejamento de preservação e recuperação do Pantanal Mato Grossense. Ainda no ano 2015, que eu dizia do acelerado do uso não sustentável do Pantanal, ainda em 2015, o Estado de Mato Grosso do Sul, através de um decreto, permite a pecuária em áreas de preservação permanente e essa prática foi autorizada muito recentemente pelo Estado do Mato Grosso. A DPF, portanto, essa 857, não se volta apenas à União, mas se volta aos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul especialmente, para que eles apresentem planos consistentes e implementem medidas para impedir a repetição dos incêndios de 2020. A maior parte do Pantanal brasileiro ainda permanece sem proteção. Além de queimadas, ameaçam severamente, como eu disse no começo, a existência sem maiores critérios, sem avaliação ambiental estratégica, sem EIA-RIMA e outros, com a seriedade e a importância que tem que ter de pequenas e médias centrais hidrelétricas na região. Portanto, finalmente, apesar das reconhecidas ações do governo federal em favor do bioma do Pantanal, remanece a essencial necessidade de que o Supremo reconheça o estado de coisas de inconstitucionalidade, generalizada na proteção do Pantanal do Brasil e a inserção de estándares de conservação e de uso sustentável do Pantanal. Uma decisão desse Supremo que racionalize, que restringe o uso do bioma pela ordem de adoção de práticas sustentáveis, sem querer inventar a roda, mas principalmente no relativo a novos empreendimentos que interfiram ou alterem o fluxo das águas das tão importantes águas do Pantanal, na proibição da instalação e funcionamento de atividades de médio e de alto grau de poluição, na proteção das nascentes que formam a planície inundável do Pantanal, o Alto Paraguai, no tema relativo à mineração e no da proteção e manutenção efetiva da reserva legal e áreas de preservação permanente do bioma. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reafirme que as atividades do Pantanal estão condicionadas ao licenciamento ambiental, estão condicionadas à apresentação de lei e a rima e que a restauração ecológica é um dever, é um dever impostergável, uma decisão firme do Supremo Tribunal Federal que reafirme os direitos de populações tradicionais pantaneiras e de comunidades indígenas que historicamente lá vivem e protegem o Pantanal. É preciso por fim que o Supremo reconheça reafirmando dizendo por certo o óbvio de que somente é permitida a exploração ecologicamente sustentável do bioma sendo inconstitucional não garantir a manutenção da diversidade da paisagem pantaneira e que é inconstitucional não conservar a diversidade biológica seus processos ecológicos e seus serviços ecossistêmicos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado doutor André Brandão Henrique Maimoni e agora derradeiramente falará derradeiramente hoje pela Advocacia Geral da União o doutor Leandro Peixoto Medeiros. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Alberto Barroso excelentíssimo senhor relator ministro André Mendonça excelentíssima senhora ministra Carme Lúcia senhores ministros ilustre procurador geral da república colegas advogadas e advogados caros servidores como muito bem sacado no relatório de sua excelência o ministro André Mendonça as presentes argoições de descumprimento de preceito fundamental de números 743 746 e 857 discutem lesões a preceitos fundamentais decorrentes de atos comissivos e omissivos imputados ao poder público quanto aos deveres de proteção fiscalização e conservação do meio ambiente e de proteção aos povos indígenas e comunidades tradicionais ao fundo da imagem advogados sentados na plateia a existência de um cenário de crescimento dos níveis de desmatamento e incêndios florestais sobretudo nos biomas amazônico e do Pantanal o que seria reflexo de uma política pública refratária a preservação e a fiscalização do meio ambiente a caracterizar o estado de coisas inconstitucional da gestão brasileira ambiental do ajuizamento das ações inicialmente senhora ministra senhores ministros cumpri reconhecer a extrema relevância da preservação do meio ambiente respaldada por preceitos constitucionais que estabelecem diretrizes para manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado atribuindo ao poder público e à sociedade a responsabilidade pela sua defesa e preservação esse aspecto ganha ainda mais destaque diante das ameaças à vida resultantes das mudanças climáticas confirmadas pela ciência e cujos efeitos já estão sendo sentidos supremo torna-se imperativo que tratam de medidas de combate ao desmatamento na floresta amazônica a preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações e é nesse sentido excelências que nos cabe ressaltar que desde o início do ano inúmeros atos normativos infralegais tem sido editados em nível federal primando em seu conteúdo por uma governança de responsabilidade na política de proteção ambiental destaque-se a título ilustrativo a retomada do fundo amazônia a revogação de medidas consideradas facilitadoras do garimpo ilegal em terras indígenas as modificações na composição e no funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente o CUNAMA a criação da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente no âmbito da AGU bem como o aperfeiçoamento normativo das regras de regência do processo administrativo sancionador ambiental federal é relevante mencionar ainda a instituição da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento bem como o restabelecimento por meio do Decreto 11.367 do PPC-DAM o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal inclusive no último dia 5 de junho de 2023 se deu a efetiva publicação da quinta fase do PPC-DAM sendo estabelecida a meta de desmatamento zero até 2030 como destacado recentemente pela Ministra de Estado do Meio Ambiente Marina Silva em painel sobre a proteção das florestas tropicais na COP28 a Conferência do Clima da ONU em Dubai nos Emirados Árabes a quinta fase do PPC-DAM se funda em quatro eixos atividades produtivas sustentáveis monitoramento e controle ambiental ordenamento fundiário e territorial e instrumentos normativos e econômicos para o alcance desses fins no que toca ao eixo 2 monitoramento e controle ambiental as linhas de ação do PPC-DAM englobam medidas e políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate de queimadas e incêndios florestais no PPC-DAM a bioeconomia é percebida como estratégica para o desenvolvimento na Amazônia por meio dela se busca reduzir a dependência de recursos não renováveis promovendo a partir de inovações científicas e tecnológicas processos produtivos e industriais com baixas emissões de carbono e impacto ambiental é que como muito bem sustentado em texto acadêmico a sua excelência o ministro presidente em coautoria com a professora Patrícia Perrone Campos Mello abro aspas a maior proteção contra a destruição da floresta é que haja maior racionalidade econômica em preservá-la do que em destruí-la quer porque a sua preservação gera renda para a população quer porque gera resultados econômicos substanciais de que o país não pode prescindir ou ainda porque gera avanços biotecnológicos que aproveitam a toda a humanidade fecho aspas a união excelências ao assumir o compromisso com a redução do desmatamento objetiva simultaneamente promover a redução das emissões de gases de efeito estufa sabidamente causadores do aquecimento global e da mudança climática por sua vez no âmbito estratégico para a prevenção e controle dos incêndios no Pantanal o ministério do meio ambiente e mudança do clima em conjunto com o Embama lançou como ressaltado em sustentações orais anteriores em maio do corrente ano o plano de ação para o manejo integrado do fogo no bioma do Pantanal excelências a partir desses exemplos é possível notar que foi iniciada uma profunda alteração do contexto fático e normativo subjacente às ADPFs hora em julgamento essas medidas amplamente documentadas em petição recente apresentada pela advocacia geral da união por ocasião deste julgamento nos autos demonstram significativo esforço no âmbito federal em promover políticas públicas ambientais realmente eficazes feitas essas considerações nos cabe também registrar que os recentes aperfeiçoamentos na política pública ambiental federal já tem gerado resultados positivos ministro Foucault de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE por meio do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélites o PRODES que detecta desmatamentos por corte raso e degradação progressiva a exemplo dos incêndios que destroem por completo a estrutura arbórea no período de 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023 lapso temporal utilizado pela metodologia do INPE houve queda de 22,3% da taxa de desmatamento em relação ao período anterior ciclo 2021-2022 se tratarmos somente os 10 primeiros meses de 2023 o INPE dá conta da redução de desmatamento em termos de 49% na região os números são expressivos em especial em um ano marcado pelo fenômeno é o ninho com seca intensa na região norte por outro lado números resultantes de ações de fiscalização ambiental do IBAMA e do ICMBio igualmente demonstram o compromisso do Poder Executivo Federal na condução das políticas públicas que moldam a proteção ambiental em especial quanto ao enfrentamento do grave problema do desmatamento e da degradação ambiental decorrentes de condutas ilícitas ao se comparar resultados de ações executadas pelo IBAMA no primeiro semestre de 2023 com a média do primeiro semestre nos últimos quatro anos percebe-se aumentos de 111 a 260% referentes a números de altos de infração de embargos de termos de apreensão de termos de destruição e de valores de multas aplicadas há portanto excelências uma inversão na curva dos índices de alertas de desmatamento com a intensificação das ações de fiscalização ambiental no ano em curso sob o aspecto orçamentário também são visíveis os esforços para interessar melhores soluções no âmbito da União ao se comparar aos orçamentos de 2022 e de 2023 verifica-se um crescimento de 18,4% e 23,9% quando os parâmetros são respectivamente a dotação inicial e a dotação final destinada aos temas do meio ambiente e da mudança climática frise-se que em ações orçamentárias concernentes à fiscalização ambiental propriamente dita houve um aumento de 56% no orçamento do Ibama importante também citar a retomada de apoio internacional a projetos no fundo Amazônia inclusive com a captação de novos recursos durante a COP28 a título exemplificativo no último sábado dia 2 de dezembro o Reino Unido anunciou uma nova doação de 35 milhões de libras para o fundo e assinou um contrato que prevê a contribuição de outros 80 milhões de libras já anunciada em maio juntos os dois aportes somam 115 milhões de libras aproximadamente 715 milhões de reais de outra perspectiva no segundo semestre de 2023 houve também a nomeação de mais de 230 candidatos aprovados em concurso público para o Ibama 160 servidores para o ICMBio além da publicação de edital para contratação para aprovimento dos cargos de analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente da mudança do clima já a respeito da prevenção e do combate a incêndios florestais sobretudo nos biomas da Amazônia e do Pantanal o Ibama reporta que por meio do centro especializado breve fogo implementa o programa de brigadas federais em áreas prioritárias em todo o país tendo ampliado em 2023 as contratações em 17,51% em relação ao ano de 2022 em outra vertente esta advocacia geral trouxe aos autos informações a respeito da atualização e reforço a partir deste ano de políticas de segurança pública no âmbito do Poder Executivo Federal para repressão de crimes ambientais ou a eles conexos a exemplo do desmatamento legal importa registrar nesse contexto a criação em 2023 da diretoria da Amazônia e Meio Ambiente na Polícia Federal e mencionar quanto ao emprego da Força Nacional em Ações Indígenas na região da Amazônia Legal que atualmente há 14 operações em andamento no âmbito desta advocacia geral da União a atuação da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente já havia resultado na edição do despacho do advogado geral de número 56 que em sintonia com revisão de entendimento anteriormente firmado pelo Ibama compreendeu ser nula a notificação por edital para a apresentação de alegações finais quando o administrado não é indeterminado desconhecido ou com domicílio indefinido o novo entendimento do Ibama e da AGU foi recentemente acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o recurso especial 2 milhões mais 21.212 julgado em 21 de novembro passado tendo sido proferido o acórdão reconhecendo a validade da intimação por edital no bojo do processo sancionador ambiental o precedente firmado no STJ tem o potencial de assegurar a validade da cobrança de 29 bilhões de reais em multas ambientais segundo dados do Ibama prestigiando os esforços empreendidos pelo Poder Executivo Federal no sentido de garantir racionalidade eficácia e efetividade aos processos sancionatórios ambientais diante do compromisso governamental em reforçar a agenda de defesa do meio ambiente com nítidos resultados positivos que vem sendo progressivamente alcançados não se pode acolher no atual contexto a alegação de que vigoraria uma gestão errática decorrente de posturas omissivas e comissivas da União quanto a temática ambiental e de modo mais específico em relação aos biomas da Amazônia e do Pantanal considerando o expressivo avanço das medidas implementadas para defesa preservação e conservação do meio ambiente conclui-se que o alegado quadro estrutural de ofensa massiva generalizada e sistemática dos direitos fundamentais relacionados ao meio ambiente não está atualmente caracterizado na esfera federal Excelências o desafio não é pequeno ultrapassa fronteiras governos e gerações muito há por ser feito e o empenho na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável cabe a todos de fato sem exceções mas é preciso reconhecer o valor dos passos já dados para que o caminho siga sendo promissor e alinhado as exigências do projeto constitucional brasileiro como afirmado no emblemático julgamento da ADPF 347 a configuração do estado de coisas inconstitucional necessita como um de seus requisitos que haja inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura que se aponta como violadora sistemática de direitos fundamentais os dados e as informações já levados aos autos e ora reforçados da tribuna demonstram que essa premissa não se afigura presente no âmbito da união e de suas entidades por todo exposto agradecendo a atenção de vossas excelências e a generosidade da escuta a advocacia geral da união requer que ao apreciar as presentes ADPFs essa Suprema Corte leve em consideração o atual cenário de efetivo compromisso das instituições federais com os preceitos fundamentais de tutela ao meio ambiente afastando a caracterização do estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental muito obrigado muito obrigado doutor Leandro Peixoto Medeiros que falou pela com a palavra o ministro Luiz Roberto da União nós ainda teremos como sustentações na data de amanhã começando a sessão os os procuradores do estado do Mato Grosso do Sul doutor Ulisses Schwarz-Viana e depois vamos dividir o tempo pelo Zamit Kuri pelo Greenpeace Brasil por 10 minutos doutora Ângela Moura Barbarulo 10 minutos para Conectas Direitos Humanos e 10 minutos para o Laboratório do Observatório do Clima há diversos advogados inscritos para falar pelo Laboratório mas vão dividir esse tempo de 10 minutos e por fim falará a senhora Procuradora-Geral da República em exercício doutora Elisete Maria de Paiva Ramos tanto iniciaremos hoje amanhã com as sustentações e depois o voto do ministro André Mendoza Sr. Presidente mais a ADO não há necessidade Sr. Presidente mas como tem sido estabelecido por V. Exª uma tradição de alguns temas ter um tempo de sustentação ainda que se postergue o período de votação como é uma temática única talvez fosse interessante se me permite a sugestão amanhã ao menos ouvirmos as sustentações orais na ADO e mais V. Exª depois só votaria nas três ADPFs ou votaria também na ADO não não sei se seguiremos amanhã teremos tempo para votar já as ADPFs ainda amanhã mas conforme a pauta eu não tenho nenhuma dificuldade de concentrarmos as sustentações ambientais na mesma data me parece bem é que amanhã eu estou fazendo isso mais por gestão de negócios eu amanhã eu viajo hoje à noite para a COP28 quem vai presidir a sessão de amanhã é o ministro Luiz Edson Fachin então apenas para deixar organizado então nós vamos começar com as sustentações e por mim e se o ministro Fachin estiver de acordo está perfeitamente bem sustentarmos termos a sustentação da ADO também amanhã e aí depois V. Exª começa a votar nas ADPFs mas Presidente V. Exª me permite V. Exª gostaria de votar a ADE pelo que eu tinha entendido não sei perguntar V. Exª ao ministro André seriam feitas as sustentações nessa e quando houvesse o retorno para os votos nós começaríamos com a ADPF 760 já entendi e eu fiquei na dúvida se seria essa sequência amanhã ou em outro momento então nós amanhã ouviremos as sustentações remanescentes das ADPFs ouviremos as sustentações da ADO e possivelmente suspenderemos os julgamentos para retomarmos oportunamente com o voto da ministra Carmen na ADI 7 na ADPF 760 da relatoria de sua excelência combinados assim ministro Fachin está bem assim muito bem quantas sustentações temos na ADO só para já deixar organizado amanhã ministro André temos sustentação pela procuradora Geral da República e temos como a Miticúria a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil depois como interessados o Estado de Mato Grosso do Sul e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul portanto ainda vamos ter algum tempo de sustentação amanhã e possivelmente nem seria o caso de vossa excelência começar a votar mesmo que não tivéssemos decidido contrariamente talvez eu coloque ainda um remanescente na pauta apenas para ter certeza que se sobrar tempo a gente possa avançar bem para todos Fachin muito obrigado a todos agradeço aos advogados que contribuíram com essa sessão desejo uma boa noite e Obrigado.